Alô! Bom dia, né? Bom dia ainda, não é meio-dia, meu relógio da Lusitana Joias, marcando aqui, ó, 5 pro meio-dia. Fazer um videozinho rápido aqui, é o seguinte, a Elisa me ligou aqui sobre a troca das garrafas PET. Tô parado, tô sem... eu tô sem o cinto de segurança, porque eu tô aqui no mais seguro parque de estacionamento, sempre com o carimbo também da Reni Trevo, né? Tô bem seguro aqui no estacionamento. E é o seguinte, a Elisa me ligou aqui e pediu encarecidamente a torcida da portuguesa pra ir trocar hoje os ingressos da garrafa PET. Duas garrafas PET por um ingresso. Pra trocar hoje ainda, até as 5 da tarde, eles estarão lá esperando vocês. Entendeu? Até as 5 da tarde. Então, por favor, torcedor, pra não deixar pra última hora, embora esteja trocando amanhã na hora do jogo, mas aí vai ser aquela fila de dinheiro com garrafa PET pra poder trocar. Entendeu? Então, facilita as coisas aí, ou vai hoje, ou vai amanhã cedo, não dá pra ir hoje, tá trabalhando, não tem problema. Vai amanhã mais cedo e aí evita atropelos na entrada do jogo lá, tá bom? E aí, todo mundo rumo ao Canindé, todos os caminhos levam ao estádio do Canindé, tá bom? Então, conto com a torcida. Essa campanha foi feita exclusivamente pra trazer o torcedor pro estádio. Pelo menos 3 mil, né? Fazendo aquela pressão danada lá. Me perguntaram se ia liberar a numerada coberta. Acontece o seguinte, os ingressos de PET ficou destinados à arquibancada na frente. É claro que se estiver chovendo, haverá o bom senso, né? Haverá o bom senso. Mas a arquibancada destinada pras garrafas PET é aquela frente das cabines de rádio. E vai ter um jogo preliminar antes. Aliás, você, torcedor, que quer jogar no Canindé, procura o departamento de marketing na portuguesa, vai mais cedo, paga uma taxa de mil reais, você ganha camisa, calção e o meião. Fica pra você. E você joga contra Rodrigo Fabre, Capitão, Tico, Rai, Cezinha, entendeu? Então vai ter muitos jogadores e jogadores lá pra participar. E aí você pode jogar no gramado do Canindé e ainda ter o vídeo filmado ainda, narrado por mim. E guardar de decordação, tá bom? Então você paga uma taxa de mil reais e joga. É o seu sonho jogar no Canindé. Então você vai jogar contra Rodrigo Fabre. Quer dizer, vai correr atrás, né? Porque vai jogar contra o Rodrigo e vai ser meio difícil. Mas tá aí. A oportunidade que você tem pra jogar no estado do Canindé, perante a sua família. Leva a sua torcida, a sua família, pra acompanhar, torcer pra você lá no Canindé. Tá bom? Acho que vai ser legal. Uma jogada de marketing legal da portuguesa. Pra trazer ainda mais o público, né? Porque aí o cara vai jogar. Ele leva a esposa, leva os filhos, leva a irmã, leva o irmão, leva a parente pra vê-lo jogar. Então aí é uma jogada legal. O jogo vai começar antes, tá? Três horas da tarde, duas e meia, três horas. Então chega lá por volta da uma hora, se inscreve. Pode escrever até na hora lá. Ainda tem uns espaços ainda lá. Porque são 22 inscritos, atletas. No mínimo um tempo você joga. São dois tempos de 45, você vai jogar um tempo. Um tempo inteiro. No mínimo você vai jogar. Então, por favor, compareça mais cedo ao Canindé. Que vai ser uma festa maravilhosa da portuguesa. Legal? Tô contando com você, hein? Fiz curtinho aqui o vídeo pra você poder acompanhar aí, tá? Vai mais cedo trocar então duas gafas pet por um ingresso. Todo mundo no Canindé. Legal? Um abraço.